Agora o jogo é outro, amigo. Vamo lá. A pior coisa que eu descobri no canal que fui procurar sobre esse mod, os golpes do druida é do coruja do Sekiro, velho. Nunca que eu ia saber disso. Aí você queira de boa porque você tem o parry, né? Aqui não tem. É isso aí. 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 Aaaaaaaii! Não, não, não... Não... Que isso, cachorro? Nem teve tempo de animação Ah, nem puder Tô vivo, tô vivo Como que eu tô vivo? Não, eu me desesperei foda Fui tudo errado ali Tava indo mal bem Pra dar briga E uns dias tava sendo uma humilhação Ah, nem pegou, achei que ia pegar Achei que ia pegar Ah, nem pegou, achei que ia pegar Ah, nem pegou Ah, nem pegou Achei que ia pegar Ah, nem pegou Ah Oh Ah 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 A toda hora que eu uso esses que ele aproveita e investirei muito O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Cuidado, a animação pode atacar O que é isso? 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 Fácil! 能 sofreu o tanto que se bosa antes E agora prontinho Acho que é hora de ir pra dançar E agora prontinho Essa não é a corda? Bom dia, deve ser... Meu querido Prince... Mothric... O cara é velho, sabe rolar bem com a qualidade dela, não é? E agora é dançarina, legal que você tem que brincar com a velha de qualquer jeito Vamos ver se eu for sofrendo a dançarina... É a catecina dela, então não tem como ser outro boss Vamos lá senhora... Tô chutando, mano... Toma! Tô assolado A dançarina pode ser um pouco bruta às vezes Deu um chute do nada ali, velho Uh... Umhm... 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 Tem pico do dragão também que eu tenho que ir depois Umhm... 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 Vamos lá, Fede. 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 Morra, Fede. Morra, Fede. Morra, Fede. Caralho, Fede. Morra, 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 Fede.